Foram três suspeitos a princípio e hoje mais dois, totalizando cinco pessoas envolvidas e devem ter mais por aí. Só relembrando o caso, esse senhor de 74 anos que mora em São Paulo, ele foi vítima do golpe, ligaram pra ele, se fazendo passar pela filha, falaram, olha, é um número novo, pai, apague esse antigo aí e tal. Já começaram a pedir dinheiro, dinheiro pra pagar cartão e ele acabou entregando 145 mil reais. Eu estou aqui ao lado do delegado, doutor Olemar Santiago. Boa noite, delegado. Como foi agora pra chegar até mais esses dois e qual a participação de cada um deles nesse crime? Uma boa noite a todos, boa noite, Silvier. Esse caso em específico trata-se de mais uma ação bem sucedida da Polícia Civil por meio da DEIC, no qual ao todo agora a gente totaliza cinco pessoas presas, sendo duas delas agora nesse período mais recente. Nesse caso, como bem explicado, as pessoas se passaram por meio do aplicativo de mensagem instantânea pela filha dessa pessoa e num dia, apenas um único dia, conseguiram que o pai, essa vítima, fizesse todas essas transferências totalizando 145 mil reais. Tem uma participação, né? O que a polícia já conseguiu identificar? Durante o interrogatório, o que eles fizeram foi isso, foi justamente dizer que alugaram suas contas, venderam por valores de 300 a 500 reais, em troca de fornecer essa conta pra outros bandidos. Isso será apurado agora na segunda fase da investigação, sendo que essa primeira fica finalizada com o indiciamento deles pelo crime do estelionato majorado, por ser contra a idoso, além também da associação criminosa. A polícia pode acabar também descobrindo novas vítimas a partir do que está sendo divulgado agora? É importante que alguém que caiu num golpe como esse procure a polícia rapidamente? Tem dúvida. Nesse caso, é interessante saber que essa vítima nos procurou após ver na imprensa uma divulgação de um caso muito semelhante ao dela, razão pela qual ela ligou lá na ADEIC, ocasião que foi atendida pelos nossos policiais e iniciou-se toda essa investigação que redundou nessas cinco prisões. Muito provavelmente tem mais gente pra ser presa, doutor. Tem dúvida. A partir dos depoimentos de outras provas coletadas agora no inquérito, nós já conseguimos estabelecer pelo menos mais seis pessoas envolvidas. O que, com alguma sorte aí nos próximos dias, e muito em pé em nós, nos próximos dias eu espero trazer esse novo resultado aí pra gente. É sempre bom a gente reforçar, né Silvia? Vou pedir pro doutor passar aquele alerta de novo. Quando receberem essas ligações, evitem qualquer negociação sem ouvir a voz, sem ter certeza de que está conversando com alguém da família, porque é muito fácil cair nesses golpes. Algumas medidas são simples e facilitariam e ajudariam muito a prevenir esse tipo de crime. A primeira, é claro, é confirmar se aquele número que te liga é aquele mesmo que você tem na sua agenda. Ligar no número de conhecimento. Segundo, é desconfiar quando são indicadas contas de outros estados. Pensa, essa vítima estava em São Paulo, foram indicadas contas em Goiânia. Deveria ter chamado a atenção pra ela e, quem sabe, prevenido esse golpe aí com essa atitude. Todos eles presos aqui na capital? Todos os cinco presos aqui em datas diferentes em Goiânia. Eles já tinham alguma passagem, doutor? Apenas dois deles tinham passagens policiais por outros elites que não estelionaram. Apenas isso. Então fica aí, Silvia, esse alerta, né? É muito importante a gente repetir, às vezes a gente se torna um pouco cansativo de falar. Mas quando você está ali com o telefone na mão, alguém da família entrando em contato com você, é difícil você imaginar que possa ser uma mentira. Mas tem que desconfiar. A desconfiança é um grande aliado nesse momento.